Como elaborar um plano de negócios? Parte 1. O processo empreendedor. Todo empreendedor possui muita energia e criatividade. Qualidades fundamentais para transformar uma ideia em algo concreto, para criar uma empresa, para administrá-la corretamente e para fazê-la crescer. O processo de empreender é constituído de quatro etapas. Identificação de oportunidades, elaboração do plano de negócios, captação de recursos e gerenciamento. A primeira etapa é gerar ideias e identificar oportunidades. Você deve utilizar sua criatividade, intuição e experiência para detectar oportunidades. A segunda etapa é elaborar o plano de negócios. Descreva seu empreendimento e o modelo de negócio que sustenta a empresa. Na terceira etapa, você deve buscar recursos. Busque recursos financeiros, físicos, humanos e tecnológicos para iniciar as atividades do seu negócio. A quarta etapa é gerenciar a empresa. Você tem a responsabilidade de manter a empresa viva e garantir sua evolução. Mas o que é um plano de negócios? O plano de negócios é um documento de planejamento capaz de demonstrar a viabilidade de um empreendimento do ponto de vista da estratégia, do mercado, das operações e da gestão financeira. Tem como proposta descrever o que é ou o que pretende ser uma empresa. É uma forma de pensar o negócio sobre aonde ir, como ir mais rapidamente e o que fazer para diminuir incertezas e riscos. É mais que um apanhado de ideias. O plano de negócios traz uma lógica que permite refletir sobre diversos aspectos da sua empresa. Com base no plano, é possível analisar o mercado e os números antes de tomar decisões. Enquanto busca por informações, você adquire conhecimento sobre o setor e sobre fornecedores, clientes e concorrentes. O plano de negócios possibilita ordenar e analisar as ideias com o objetivo de avaliar a viabilidade da empresa. Caso seja inviável por motivos financeiros, técnicos ou de mercado, chega-se a esta conclusão no papel e não na prática, após meses de atividade ou quando você já investiu todo o seu capital. O plano de negócios não elimina os riscos, mas evita que erros sejam cometidos pela falta de análise. Um plano de negócios é importante para organizar as ideias ao iniciar um novo empreendimento, orientar a expansão de empresas já em atividade, apoiar a gestão do negócio, seja em seus números ou estratégias, facilitar a comunicação entre sócios, empregados, clientes, investidores, fornecedores e parceiros, captar recursos, sejam financeiros, humanos ou parcerias. Um plano de negócios pode ser escrito para vários públicos, para conhecer mais o mercado em que a empresa atua, para estabelecer acordos internos e alinhar as estratégias, para criar estratégias conjuntas, para obter empréstimos e ter acesso a serviços financeiros, para obter recursos de pessoas ou empresas interessadas no negócio, para conceder crédito para compra e negociar formas de pagamento, para vender os benefícios dos produtos ou serviços e como forma de divulgar a empresa, para melhorar a comunicação interna, gerar comprometimento e fazer com que os colaboradores saibam seu papel. Um plano de negócios apresenta três funções principais. Como instrumento de planejamento, avalia o novo empreendimento do ponto de vista mercadológico, técnico, financeiro, jurídico e organizacional. Assim, é possível ter uma noção prévia do funcionamento da empresa. Como instrumento de diagnóstico, avalia a evolução da empresa para cada aspecto definido no plano. Assim, é possível realizar um acompanhamento comparativo entre o previsto e o que vem sendo realizado, tomando medidas para corrigir desvios. Como ferramenta de financiamento, facilitar a obtenção de capital de terceiros quando o capital próprio não é suficiente para cobrir os investimentos. Como elaborar um plano de negócios Parte 2 Iniciando o plano de negócios Um plano de negócios começa pelo sumário executivo. Nele, antecipam-se aspectos importantes do plano para fornecer uma ideia sobre cada sessão. Por ser um resumo, é a última parte a ser escrita e deverá conter uma breve descrição da empresa. Descrição com o que é o negócio e os diferenciais competitivos da empresa. A missão, o perfil dos empreendedores, os produtos, serviços e seus principais benefícios, o segmento de clientes que será atendido, a localização da empresa, o investimento total, os indicadores financeiros, forma jurídica e enquadramento tributário. São cinco os ingredientes básicos de um sumário executivo. Ser simples e conciso, três páginas no máximo e cinco minutos de leitura, despertar o interesse de quem lê, transmitir o profissionalismo da empresa ou projeto, destacar as conclusões mais importantes, fornecer uma visão geral e clara do plano. Como elaborar um plano de negócios? Parte 3. Análise de mercado. Um dos principais componentes do plano de negócios é a análise de mercado. Ela ajuda você a compreender o mercado onde vai atuar. Afinal, é fundamental conhecer seus clientes, concorrentes e fornecedores. O primeiro passo é identificar o segmento de clientes que você irá atender. Um segmento de mercado é um conjunto de pessoas ou empresas com características em comum. Ao agrupar clientes, você satisfaz suas necessidades com eficácia. Quanto mais recursos e opções os clientes demandam, mais motivos para dividi-los em segmentos. Para dividir seu segmento de mercado, responda às seguintes perguntas. Se o cliente é uma empresa, como e quem decide as compras? Este conhecimento irá definir os canais de distribuição, ações promocionais, planos de comunicação e a política de preços. A concorrência deve ser avaliada em relação à sua posição no mercado. Você conhece os produtos e serviços dos concorrentes, suas características, benefícios, preços? Como vendem? Por que os clientes compram do concorrente? E por que deixam de comprar? Seu concorrente responderá rapidamente à sua ação? Ele tem recursos humanos, financeiros e tecnologia para reagir? O mercado fornecedor é formado pelas pessoas e empresas que fornecerão materiais, equipamentos, produtos e serviços. Mantenha um cadastro atualizado dos fornecedores. Pesquise pessoalmente, por telefone ou pela internet, preço, qualidade, condições de pagamento, quantidade mínima e o prazo de entrega. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto